Então esse aqui é o sistema de dispensão facial e foi feito inteiramente usando os bones. Eu usei o shape case, apesar de achar que o Glodot suporta essa feature do Bender, eu preferi usar esse sistema que eu achei mais compatível com o mecanismo que eu estou usando, que ele é baseado em texturas e alguns movimentos de malhas mínimos. Vocês podem notar aqui na imagem, que é uma área um pouco mais cinza, isso é porque é um mapeamento UV diferenciado nessas partes onde eu posso trocar as texturas da boca e dos olhos. E aqui temos o sistema de implementar as expressões. Vamos deixar o personagem mover o nariz um pouco, fazer os ajustes do olho, deixar bem feroz. Simplesmente alterando a posição desses bones aqui. Vamos também ver os sistemas de controles aqui. Aqueles clássicos, né? que podem entrar na mão. Mas o especial aqui vai ser isso aqui. Esse controle facial. Na verdade é um experimento mesmo. Eu espero que ele fique decente assim, visualmente. O resultado final estiver pronto. Deixa eu começar a exportar as animações para o Godot agora. Logo vou terminar os vídeos com os resultados. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.